E aí galera beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GS Tutoriais galera no vídeo de hoje tem aqui mais uma dica de aplicativo dessa vez é esse daí que eu tô balançando né que eu tô agitando aí que é o scooter para que serviço galera você já percebe no título é de como está aí é limitando acesso à rede Wi-Fi daquela pessoa daquele dispositivo que tá com a mesma velocidade que você então você pode limitar galera você pode tirar a velocidade deixar mais mais lenta velocidade aqui dispositivo beleza então galera link nesse aplicativo aí na descrição do vídeo beleza muito simples muito fácil né eu vou demonstrar aqui já já para você vou abrir aqui já já muito simples Bora lá olha você basta só pegar aí você percebe que tem muitos aí muitos não né poucos aí na minha internet né aí eu vou pegar um aí que dá Samsung beleza vou pegar uma aqui beleza é vamos lá tô procurando aqui um vamos lá procurar aqui ser o Samsung aqui beleza e é pronto aí galera tá aí galera galera simples esse wi-fi vermelho que vocês estão vendo é para que você é se você clicar nesse wi-fi vermelho essa pessoa não vai ter mais acesso wi-fi beleza não vai ter mais acesso mas se você clicar aí nesse speed 100% aí você vai limitar 50% aí eu já deixei 50% você vai limitar e mexendo aí ó no speed 100% é aí que você é aí que você limita a internet daquela pessoa que tá usando mais que você quer dizer mesmo a velocidade que você então estando aí ó no limite todo dia zero aí essa pessoa não tem mais acesso à internet pronto aí depois se você quiser né quiser voltar lá deixar ela usar e você volta aqui só 100% beleza este é o método se você gostou desse seu like seu comentário é nós falou e fui se inscreva aí beleza